Depois de encontrarem uma maleta cheia de dinheiro Quero saber quem são eles e por que estão com dinheiro Jim Carrey Você é um grande bavaca E Jeff Daniels Vamos nessa ciderela, a gente tem que te aprontar com o baile Embarcam em uma viagem muito louca Cada centavo que tomarmos emprestado, cada centavo paga mesmo, cada centavo E com esses dois, você já sabe Eu mato aqueles idiotas A confusão está garantida Eu acho que é um desafio, é um duplo desafio Vai ser atrapalhada atrás de atrapalhada Espero que não esteja usando a privada, está quebrada Debbie Lloyd, dois idiotas em apuros Na tela de sucessos Nesta sexta, 15 para as 11 da noite No SBT